Os tabletes de maconha estavam no assoalho e no porta-malas do carro. Dentro dele estavam Rafael Bernarski, de 25 anos, e Maico Suel Leonel, de 27. Rafael tem nacionalidade paraguaia e já tem passagem por tráfico de drogas. Os policiais faziam patrulhamento pela BR-364 e pela GO-184 quando aconteceu o flagrante, já no perímetro urbano da BR-364. Quando os policiais checaram as condições do veículo com placas de São Paulo, perceberam que o carro era roubado. Houve perseguição quando, no trevo da cidade, a polícia conseguiu parar o veículo. Por volta das 15 horas, nós conseguimos avistar um veículo suspeito, utilizando o serviço de inteligência da Polícia Militar. Nós realizamos um acompanhamento na rodovia e nós conseguimos abordar dois indivíduos que estavam em um veículo Prisma. E, após fazer um certo acompanhamento e realizar a abordagem, foi constatado que dentro desse prisma estava abarrotado de maconha. A dupla disse à polícia que adquiriu a droga no Paraguai e que levaria para a Goiânia. Confessaram para nós que iria levar essa droga até a cidade de Goiânia. De acordo com eles, cada um receberia 10 mil reais para fazer esse transporte do Paraguai até a cidade de Goiânia. Então, deixei um veículo 15 mil reais para fazer esse transporte. De acordo com eles, cada um receberia 10 mil reais para fazer esse transporte. Obrigado.